Pronto, pessoal, tô de volta. Bom, vamos continuar. Ai! Tiozinho chato. Nossa! Ó, na bunda. Tá. Então, já peguei o spray. Ah, sim, claro. Lembrando que aqui embaixo vai ter uma galinha. Maldito. Ha! Tá. Agora, o que que eu vou gastar? Ah, município. Ah, município de magro. Ai! Ai, beleza. Ai. Ah! Esse dano. Flash. Flash. Toma. Toma. Oi! Nem vi o maluco. Já... Já tá na minha cara. Bom, subindo as escadas, vai ter outro tempo aqui. Aí, a gente corre pra trás. Tô ferrado. Sai. 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 Enfim, aqui vai ter outro tempo. Eu vou pegar esse combo aqui. Ah, fé. Ah, não. Ah, não. Ah, sim, pá. Ainda tem mais tempo. Então, deixa eu correr. Opa. Enfim, a gente corre pra... É, aqui é o lugar certo. Nem lembro. Não, né? Mas pode ser também. Deixa eu descer aqui. A gente corre pra lá. Tem mais dois tempos. O que vai estar dentro dessa porta aqui? Nesse lugar. E vai ter um outro de 30 segundos. E vai ter um outro de 30 segundos. Vai. Vai. Bom, agora eu vou estar mais matando as carinhas mesmo com... É, só atirando o comum por causa que... É, normalmente por causa que... É... Senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar em muitas partes. Se bem que logo, logo eu vou ter que me interromper, né? Mas... Pra não ficar muito grande, meu. Ai, sai logo daqui. Tô ferrado. Ai. Corre. Vai, descer hoje. Ué. Estranho. Opa. Opa. Tá. Ai. Morre Bom pessoal, vou ter que interromper o vídeo por aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Falou, até o próximo, comente